Festival 2023, a festa começa aqui em Uricuri, a maior agenda cultural do Nordeste de Janeiro. Olha com quem eu estou aqui, rapaz, que prazer conhecê-la, minha querida. Oi, meu prazer. A Belha Rainha, você é sucesso nas redes sociais, né? Sucesso total. Como é que surgiu a ideia, Belha Rainha, de criar conteúdos pra internet? Na verdade, antes de eu me tornar digital influencer, eu sempre gostei de fazer vídeo, cômicos, engraçados, né? E uma vez eu fiz um vídeo e fui parar no video show, e daí então comecei a fazer mais e mais, e o pessoal pediram pra mim ficar fazendo no dia a dia, né? Então nada melhor do que no Instagram pra estar mostrando no dia a dia. Aí você conta a sua história e conta também várias brincadeiras, né? Várias brincadeiras. Levo também nossos atores e atrizes aqui, que a gente tem vários talentos. Então eu filmo o meu dia a dia, a minha vivência, né? A naturalidade, que é o que o povo gosta. Essa autoafirmação, né, do grupo LGBT+, é uma autoafirmação muito bacana, porque dá empoderamento, né? E você, como digital influencer, qual o recado que você daria pra esse empoderamento? Ah, esse empoderamento é muito importante, muito importante. Por exemplo, eu mesmo filmo o nosso garotinho, o meu esposo, o dia a dia a gente convive com o meu pai. Então assim, o povo tem que ver que isso é uma coisa natural, isso é uma coisa normal, e nós estamos, né, aí em 2023. Não pode retroceder, né? Nunca, jamais. Tem um ditado que diz o seguinte, o amor, ele é muito importante, né? E o amor sempre prevalece. É, o amor sempre vence, né? Quando a gente ama, quando a gente ama o próximo, né? E respeita também, porque uma palavra muito importante é respeito, né? Se a gente quer respeito, a gente tem que respeitar o próximo, independente de religião, de classe social, de orientação sexual, o que tem que ter é respeito e amor ao próximo, né? Quando você produz seus conteúdos, qual é a primeira imaginação que você queria assim? Eu vou, simplesmente, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, uma pessoa vai estar me assistindo. O que é que passa na sua cabeça? Rapaz, do nada, como eu disse, eu filmo o meu dia a dia, né? E tem coisa que eu filmo tão natural que eu penso que não vai dar em nada. De repente, quando eu olho, tem 15 mil visualizações. Serve de exemplo, né? Serve de exemplo, serve de exemplo, sim. Que coisa boa, né? Esse sentimento que você tem por Oricuri, que é sua terra, é muito interessante que você destaca realmente as coisas boas de Oricuri, né? É sim, é sim. Amo minha terra, gosto de minha terra, né? Por isso que ficou a abelha rainha, a dona do Araribe, porque adoro o meu sertão. Então, assim, nada melhor do que a gente levar também as nossas raízes nordestinas para o público. Muito bem, deixa eu lhe perguntar, como é que tá a festa aqui? Tá gostando? A festa tá maravilhosa, tá um luxo, eu sou amando. E você que não veio ainda, venha festejar com a gente no melhor festival de janeiro, 2023. Minha querida, foi um prazer conhecê-la, uma satisfação enorme entrevistá-la. Que o seu sucesso permaneça sempre crescendo e que a pregação do amor sempre, sempre esteja junto com o seu trabalho. Amém. Eu que agradeço o sucesso a todos, muito obrigado por todos. A Araribe lhe espera lá, viu? Ah, estarei lá, com certeza, viu? Prazer. Muito bem. Festival 2003, TV Araribe presente.